Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o caso Seu Cirilo. Nós estamos acompanhando desde o começo, desde o desaparecimento dele, inclusive até quando o corpo foi encontrado no feriado aí de 15 de setembro, naquele fim de semana do feriado de aniversário de Limeira. Bom, ainda segue em investigação esse caso justamente porque o corpo foi encontrado sem a cabeça, sem o crânio. E isso tem gerado aí muitas dúvidas para a polícia civil e também para a família. A princípio a morte foi natural, como já era esperado realmente, mas a gente conversou com o delegado doutor Luiz Antônio Tucumanta, o delegado seccional de Limeira, que trouxe então mais informações sobre esta ocorrência. A gente vai falar também sobre a via Guilherme Díbera aqui em Limeira. A Ana Paula Rosa, nossa repórter, tem acompanhado desde o início também, quando abriu aquela cratera, né? Causando riscos para pedestres e também motoristas daquela região. Bom, as obras começaram e hoje também iniciou uma interdição na via Guilherme Díber, que vai durar cerca de 90 dias. Então, ficou alerta tanto para os moradores e também, claro, para os motoristas que usam todos os dias a via. A gente vai falar das ocorrências policiais registradas na madrugada e sobre a polêmica da ampliação envolvendo o horário do comércio de Limeira. Esse assunto não para, gente. Agora, os sindicatos que representam os trabalhadores estão indo de gabinete em gabinete na Câmara de Limeira, justamente para pressionar os outros vereadores para que eles façam que Wagner Barbosa, o vereador autor do projeto, retire a proposta que está em andamento na Câmara de Limeira. Então, tudo isso daqui a pouquinho no Educadora Meio Dia.